E aí Véi, foi foda, extrai da reação pra caralho Não foi véi? Quando começa a espumar na boca, assim ó Ah, é muito foda, pô Tipo, pensei que nem ia vomitar e Quando começa aquela espuma, assim Entendo a boca e no estômago Que a nojeira, eu não aguentei não É muito foda mesmo essa porra Eu tentei dar uma de baixão, véi E falar assim, é, eu vou vomitar não Mas quando o trem começou A embrulhar no estômago E ainda eu olhei pro lado, você tava lá Jorrando banana Não se conta não Só a nojeira Não tem nem explicação Essa merda É só insanidade mesmo Mande aí as ideias aí que a gente vai fazer Não tem dessa não É nóis Tamo junto